Música Hey Strangers, eu sou a Barbosa, esse é o Minha Mãe Estranha E esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar sobre alguns filmes que estão disponíveis Na categoria LGBT da Netflix Indica eles ou não, vamos ver se vale a pena você perder seu tempo para assistir esses filmes Então vamos começar O primeiro filme que eu vou falar na verdade são 5 filmes, porém apenas 4 estão disponíveis na Netflix É a série Itty Out Por algum motivo desconhecido a Netflix não quis colocar o Slop Seconds que é o segundo filme Mas isso não vai atrapalhar vocês a assistirem os 4 filmes Porque no primeiro e no segundo filme nós temos os mesmos atores Porém a partir do terceiro filme a gente tem outros atores Apesar de se passar no mesmo universo Se é que vocês entendem Até acho que alguns personagens do primeiro filme acabam aparecendo no terceiro e enfim A série Itty Out é basicamente uma série de comédia romântica compitada de American Pie Então vocês podem esperar muitas cenas de sexo Cenas muito interessantes também, diga-se de passagem A série em si é muito legal Os meus filmes favoritos são o terceiro que é o All You Can Eat The Out 3 All You Can Eat Na qual a gente tem o Cassie que se apaixona pelo Zach O Zach ele trabalha no centro comunitário LGBT da cidade dele E aí ele tem um namorado que é tipo aqueles namorados bonitões e populares da cidade Como a gente tá acostumado nos clichês americanos O Cassie pra tentar se aproximar do Zach ele pede a ajuda da amiga dele, a Tiffany E a Tiffany fala Olha, por que você não cria então um perfil falso na internet com um cara bonitão Tipo o meu ex-namorado Ryan Pra tentar conversar o Zach a ficar com você Ah, claro, vamos conhecer o Zach melhor Acontece que o Ryan acaba aparecendo Então acaba surgindo várias confusões O terceiro realmente é meu favorito No Year Out 1 a gente tem o Caleb e o Kyle Que são melhores amigos da faculdade E eles moram juntos O Caleb é hétero e o Kyle é gay O Kyle ele tá afim de um garoto chamado Mark E o Caleb tá afim de uma garota chamada Gwen A Gwen e o Mark são melhores amigos também E o Kyle pra tentar ajudar o Mark a se aproximar da Gwen Ele fala pra ele primeiro se aproximar do Mark Porque... não sei E aí eles vão na festa da Gwen Só que ao invés do Mark se interessar pelo Kyle Ele se interessa pelo Caleb que é hétero E o Caleb aproveita disso pra se aproximar da Gwen Enfim, vocês já podem esperar aí uma confusão A série acaba meio que caindo um pouco no 4 e no 5 Apesar do 4 ser o drama camp Na qual eles vão pro acampamento de teatro E tem ali uma cena meio Glee Que poderia ter sido menor E é um pouco desnecessária Ter uma coisa bacana que é Uma transexual que se interessa por um garoto E ela meio que vai ter um relacionamento com ele Que eu achei bem bacana, né gente? Representatividade Mas a única coisa que se destaca pelo 4 Que ainda é ok Mas o 5 é meio desnecessário É o The Open Week Na qual eles vão pro resort gay E eu não gostei tanto A sinopse e o trailer de todos os filmes Vão estar na página do Bubble Clap Na qual essa postagem está inserida Então se você está vendo esse vídeo no YouTube É só você clicar no link na descrição Que você vai ir direto pro site do Bubble Clap Onde tem aí a sinopse e o trailer de todos os filmes Que eu falei aqui E também se você já está no site do Bubble Clap E está vendo esse vídeo na página do Bubble Clap É só você descer a página Que também vai ter a sinopse e o trailer de todos os filmes Então vamos falar sobre o próximo filme Que é 4 Lunas Que é um filme mexicano de 2014 Se eu não me engano Nesse filme nós temos 4 histórias Essas 4 histórias são representadas pelas fases da Lua Então a gente tem a Lua Nova Que é um garoto de 11 anos Que ele se apaixona pelo primo E ele tenta lidar com isso Na Lua Crescente A gente tem dois amigos heterossexuais Que acabam se envolvendo Um deles aceita a sexualidade tranquilamente Apesar de ainda ter alguns problemas com os pais Já o outro tem dificuldades em se aceitar E também em demonstrar isso em público Em Lua Cheia nós temos um casal Que já está há muito tempo juntos E eles têm que enfrentar a traição Pela parte de um deles E decidir se eles vão ficar juntos ou não Então eles vão tentar retomar a relação E no Lua Minguante A gente tem um senhor Escritor já de idade Que frequenta as saunas E ele está afim de um garoto de programa E aí é o drama dele Tentando conseguir dinheiro E tentando convencer o garoto de programa A ficar com ele 4 de nós foi o primeiro filme Da Netflix que eu assisti assim que eu assinei Eu gostei bastante Se não me engano eu dei 3 estrelas É bem bonitinho para você assistir de casal Ou para você assistir no domingo e tal Eu gostei bastante do filme É bonitinho É gostosinho de assistir Então super recomendo O último filme que eu vou falar aqui É o GBF Gay Best Friends Nós temos 3 garotas populares da escola E elas veem uma matéria Na qual está dizendo que A nova moda é você ter o melhor amigo gay Então como está chegando o dia do baile E para ser coroada A rainha do baile Elas começam a procurar por um garoto gay E aí elas encontram o Bennett Que na verdade ele meio que Assumiram ele para a escola Ele não quis assumir Mas ele acaba sendo o único gay da escola E elas ficam disputando ele Tentando melhorar a imagem dele Para que ele apoie uma delas Porque provavelmente a pessoa que ele apoiar Vai ser coroada a rainha do baile Eu gostei muito do GBF É meio meninas malvadas É bem engraçadinho Mas o que chama a atenção mesmo Nesse filme é o elenco A gente tem o Michael G. Wallet De Fake It A Sasha Peterson De Pretty Little Liars A Alison De Pretty Little Liars A Natasha Lyonne De Orange is the New Black Andra Bowen De Dispareed Housewives Jojo De Too Little Too Late Vanna Lynch Que é nada mais nada menos Do que a Luna de Harry Potter E a Megan Que faz a Karen Em Will & Grace Que é uma das minhas séries Favoritas da vida Mas que não está disponível No Netflix Por algum motivo Netflix Por favor Coloque o Will & Grace Na sua lista Porque eu amo o Will & Grace Gente Se você nunca assistiu O Will & Grace Eu dei 3 estrelas no Netflix Porém eu queria ter dado 3 estrelas e meia Porque eu gostei bastante do filme É um filme que eu assistiria De novo tranquilamente E que eu super recomendo Apesar de eu achar o roteiro Um pouquinho fraco Eu achei divertidinho Achei a proposta interessante Então acho que também vale a pena ser visto Se não for pelo roteiro Então que seja pelo elenco Que é fantástico Essas foram minhas indicações Dessa semana Logo mais eu posto A segunda parte Desse vídeo Na qual eu vou falar Sobre outros 3 filmes Que eu indico Ou não Que vocês assistam Netflix O que eu achei De cada um deles Lembrando que A sinopse e trailer Dos últimos filmes Que eu também falei Tanto do 4 Lunas Como no GBF Gay Best Friend Vai estar disponível Na página do Bubble Clap Que é o parceiro Do Minha Mente Estranha E todos os vídeos Do Minha Mente Estranha Vão ser postados Na página do Bubble Clap Tanto no Facebook Quanto no site Ok? Não se esqueçam de se inscrever No canal De dar o seu like Compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais E deixa aqui nos comentários Se você já assistiu A algum desses filmes O que você acha Qual a sua opinião Quantas estrelas você deu E também Se você tem algum filme Para me indicar Para eu falar Nos próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam também De curtir a página do Bubble Clap Para ficar sempre por dentro Das notícias sobre música Cinema e cultura pop em geral E de me curtir Nas minhas redes sociais Twitter, Instagram E Snapchat Que eu vou deixar aqui do lado E também na descrição Vejo vocês no próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau